Minha nega, pra você que gosta das tendências de moda que vão bombar agora na próxima estação E claro, aqueles achadinhos de looks no precinho Pra você estar na moda, mas sim gastar muito Garimpo de looks em lojas de feste-festes que tem em todo o Brasil Esse vídeo é pra você, então simbora E se você é dessa e gosta de vídeo de garimpo, achadinhos no precinho Com consultorias de moda ainda, minha nega Já deixa o like aqui no comecinho do vídeo Porque esse vídeo aqui, descarando Tá com muito achado e looks super estilosos E dicas de tendências que vão bombar na próxima estação, viu? Então já deixa o seu like aí, obrigada Comecei pela Renner, porque era uma das lojas que sempre tem as tendências logo em primeira mão E tava com preço ok até um tempo atrás Mas já vou adiantar que as lojas do final são os preços mais em contas E que eu achei a coleção mais antenada com a moda Mas não podia deixar de passar na Renner Porque a Renner sempre tem tendências mais pra frente Eles são mais, como posso dizer, antenados com a moda A impressão que eu tenho é essa Então já vou adiantar algumas dicas de moda pra tendência de 2019, Vera e Primavera Boas, bolinhas grandes, pequenas, listras Vai tá super em alta Uma pausa na tendência pra falar de peças remarcadas Que eu amo essa seção Eu sempre compro várias peças na seção de remarcadas Porque, no preço mais em conta, baratinho A gente gosta da pechincha Momi jeans vintage, década de 70, 80 e 90 Continuam em alta Essa calça, por exemplo, ela é aberta no bolso Então ela mostra um pouco da sua pele Esse dica, e esse não E essa dica é de um body com um short Você usar um body no seu dia a dia E eu dei essa dica também lá no Instagram Se você não me segue por lá e fala Dantas Todo domingo tem vídeo de moda por lá No Minuto Dantas E a dica que eu dei foi usar roupa de praia no dia a dia E a opção de dar um body De usar um body com short e alfaiataria Ninguém disse que isso aí é um body, né gente E esse vestido eu achei ele uma graça Já lhe adianto que esse tom de amarelo Também vai tá super em alta na próxima estação Vocês vão ver, reparem quando for nas lojas Como esse amarelo tá se repetindo em várias lojas E o preto e branco é básico, né Combina com qualquer pessoa Esse vestido eu achei ótimo pra reuniões Eventos formais da empresa Que trabalham em evento formal Professora É aquele vestido que você tá arrumada Mas tá com estilo E se você quer usar ou usar um pouco mais Esse look eu achei perfeito E assim como eu, se você tem medo de arriscar muito nas cores Usa o preto com o branco E aí aposta numa peça de cor Normalmente a terceira peça de cor Fica mais fácil você entrar na tendência Sem sair muito da sua zona de conforto Mas gente, a moda é pra brincar Então arrisque Experimente Vai no provador Só experimenta Tira uma foto Vem em casa Só se olha de uma forma diferente, tá Esse vídeo não é pra fazer você comprar Tudo que eu tô mostrando Mas você ter ideia de como usar As peças no seu dia a dia E aí uma outra opção com a mesma blusa Mas esse short Ele não tava na área de remarcados Ele tava 60 reais O dobro do preço Do short anterior E é o mesmo efeito Que dando look Então vale a pena você procurar Na loja inteira Que às vezes a mesma peça Parecidíssima Tá com preço muito diferente E esse macacão preto Gente, macacão preto Pra mim É um tem que ter Sabe assim? Ele funciona pra luxo De dia a dia Com tênis Com rasteirinha Luxo à noite Luxo social Combina com tudo E vale a pena ter no seu provador Com certeza E depois Dando mais uma voltinha Pela loja Achei algumas tendências Pra indicar pra vocês Esse tom de vermelho Vai estar super em alta E esse material também Todos os materiais Que imitam Tecidos naturais Coisa mais natural Vai estar em alta E o Vichy continua Ele veio forte Na estação passada Ele continua forte Na estação agora Com os florais Os linhos As listras Tudo isso Vocês vão ver muito Nas lojas E é claro Aquela boa e velha parte De remarcados Calça jeans Shorts De R$59 Gente Procura arar As remarcadas Que a gente sempre faz Um achado Muito bom Saia de vinil Tava R$39 Se eu não me engano O short A faiataria Que eu falei pra vocês Também tava na peça De remarcados Então vale a pena Você dar um passeio Pela loja E um truque Que eu faço É tirar foto Dos manequins E usar a inspiração Depois Pra alguns books E a Renner Como vocês podem ver Tá bem entrenada na moda Bem pra frentona Eu tô achando muito massa Isso Porque dá opção pra gente Às vezes a gente quer O usar um pouco mais E sai daquele basicão Daquela mesmice De todas as lojas A Renner também É muito boa Pra comprar peça Pra evento Mais à noite Eu indico E a próxima loja É a Lider Poucas pessoas Fazem achados Na Lider Mas Vocês não sabem O que estão perdendo Porque a Lider Sempre tem umas pecinhas Num precinho Bem em conta Ela tenta chegar um pouco Também nessa tendência Mais forte Listras Como eu falei pra vocês Gente Vai visando 70, 80, 90 Tá muito em alta Mas como eu ia falando A Lider É como se fosse a Renner Só que mais barata Eu acho A Lider consegue Botar uns preços Bem em conta E as peças E as peças Também você encontra Com as tendências Fortes da próxima temporada Mas sempre tem aquele básico Também Que é o jeans O floral O estampado Calça jeans De 79,99 Modelagem alta Baixa Montes jeans Calça da Sawari Então assim Tem uma variedade Muito grande E tem uma área Plus size Gente Quem sempre me pede Dica de moda Plus size Essa tem na Lider Do shopping Salvador E assim O que eu acho Mais incrível É ter A área plus size Da moda Porque ninguém merece Aqueles looks plus size Bem senhorinha Vovozinha E o povo que é plus size Também quer dar convidência Mas enfim E aí eu peguei esse vestido Pra experimentar Ele é bem Gracinho Assim Bem década de Sei lá 50, 60 A modelagem Bem filme antigo Eu achei ele muito confortável Vestiu muito bem Como esse macacão Também que eu achei Por acaso Assim Tava indo embora E achei ele É super usável Tanto pra dia Quanto pra noite É evento Feste Aniversário Tava de 89 reais Se eu não me engano Vestiu super bem Não ficou marcando a calcinha Então é uma peça Que eu levaria com certeza Só queria dizer uma coisa Valoriza esse garimpo Porque eu não experimento roupa Nem pra poder comprar Só experimento Quando é pra provar pra vocês E tá aí Uma loja Que eu quase nunca entrava Porque eu achava que era mais caro Mas me surpreendi A loja Polo Air Tá com várias promoções Inclusive calça jeans Que eles são referência Indígena de 59 reais Essa amiga que tá procurando calça jeans Já dá uma passadinha lá E eu achei vários modelos Mais normais Sabe? Que hoje em dia é muito difícil achar Calça jeans sem rasgo Sem pérola Sem taxinha E esse vestido Que eu achei Ele muso Demais 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 Ainda tinha preto Então vale a pena Dar uma passadinha Como que eu não tenho nada Nas lojas Que você vê no shopping E a próxima parada Na C&A Gente, agora eu vi vontade de ser blogueira Muitas modinhas Mas eles estão com muita referência de moda Tendências mesmo Sabe? De pegada mais vintage Retro T-shirt divertida Vibes mais balada Esse estilo Com peças mais fluidas Mais soltas Vou repetir isso mil vezes Para vocês Anos 80 e 90 Voltaram de verdade Olha esse estilo Super colorido Listrado T-shirt Top cropped E botão Na frente Sério Vocês vão ver muito isso Porque é uma tendência forte E esse look Eu achei muito closeiro Esse agora é o mais básico A t-shirt Que é exalta Por aí plena Essa saia de botão Vocês sempre me perguntam Onde comprar Eu tenho várias Essa da C&A Viu super bem Eu apertaria ela um pouco Na cintura Para ficar Mais acinturada Porque eu gosto Que marca um pouco mais Mas esse look Eu super 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 usaria Já esse aí É bem vibes alternativa Vibe sabe assim Mulher que curte Uma vibe natureza Aquele povo rico Que vai no shopping Assim Roupinha básica Eu gostei muito São três peças Que funcionam juntas E funcionam sozinhas também Então você pode mudar As peças E fazer composições Completamente diferentes Com cada uma delas O top mesmo Se você botar uma calça De alfaiataria preta Já é um look super social Para a noite E esse macacão Que eu achei uma graça Mas não achei Que vestiu muito bem No corpo Em mim E para você Que é roupinha para o trabalho Mais formalzinha Mais arrumadinha Ou se o seu estilo Ou se o seu estilo é mais esse Lá tem várias peças Que estão com remarcação E que está com preço E que está com preço bem ok E tem calça bandagem Que veste super bem Sério Dá uma passada Na área de remarcados Porque você sempre encontra Uma peça coringa Que você vai usar muitas vezes Tipo essa calça bandagem Ela é super arrumadinha Assim para evento à noite Evento de festa De aniversário Enfim Vê se tem a ver Com seu estilo E dá uma passadinha lá Porque tem muita opção Nessa parte liquida Da CA Tem 60% de desconto E a calça jeans E short jeans Também lá Também tem muito Inclusive de cintura alta Que para mim Era horrível de achar Lá eu achei vários modelos E saia jeans Com o botão na frente Também Que eu já falei para vocês Que é tendência Nessa nova estação Nessa próxima estação Ela se mantém E fora os looks super estilosos Bem blogueira Bem tumblr Que eu queria todos Porque eu achei Muito estilosa A coleção da CA Desse dia que eu fui Eu fui ontem Esse vídeo que vocês estão vendo Hoje Terça-feira Eu fui ontem Na CA No shopping de salvador Então Essas roupas todas Eu vi ontem Nas lojas Então se você quiser procurar ainda Dá tempo Ah e uma dica Viu A parte de senhoras Que é a parte de mulheres jovens E adultas São muito boas De passar também Porque tem umas peças Mais formais Que fica muito boa No corpo E fica elegante Também E falando em remarcados Essa é uma ótima época Do ano de comprar biquínis Da estação passada Porque vai trocar de coleção Então sempre fica um precinho Mais em conta Então pra você pechinchar Agora é a hora Viu migas E o poá Que já é pra próxima estação Super em alta também Gente Gente hoje é dia dos encontros Encontrei várias vendedoras Seguidoras E agora essa aqui Que veio do Rio de Janeiro Pra te encontrar de novo Ó Arrasou E tá morando aqui Gente Como pode Só ver porque Gostava dor Não foi nem com a família Eu arrasou É cidade né Amores E vamos a essa bendita composição Que é assim Mais a minha cara impossível Calça Mondes De cintura alta E t-shirt listrada Eu tô muito nessa vibe vintage Meu Deus Eu repeti isso muito nesse vídeo Peço perdão por isso Mas me conta aqui embaixo Se você também tá muito nessa vibe Amando esse look mais retrô E mais vintage E eu fui no shopping Só pra procurar essa calça Porém Presta atenção Que essa calça Eu achei numa arara Normal Ela tava de 89 Mas a mesma calça Tava na área de remarcados Por 49 Então procura direito Pra você achar A de 49 Eu comprei a de 89 Porque não tinha meu número Na área de remarcados Mas eu fiquei super chateada Porque é praticamente a mesma calça Então dá uma olhadinha nisso No tamanho E no preço Pra você não comprar Com diferença muito absurda de valor E esse look Eu me senti muito blogueira Tumblr Cara Pensa esse look com salto Um escarpão branco Ou um escarpão vermelho Ou então um Vans Um tênis Vans Combina muito Tanto com tênis Quanto com salto E eu achei incrível Essa composição Queria muito Porém achei caro E esse blazer Confesso Vou esperar ali baixar Pra área de remarcados Com certeza E pra quem gosta de vestido longo Tinha vários na área de remarcado Desse material mais fluido Tinha várias estampas Mais com flores vermelhas Preta Enfim De 49 reais Gente Veste super bem Com um centinho Pra marcar a cintura E destacar essa região Fica lindo Com salto Com rasteira Com tênis Inclusive Então sério Vale a pena E esse look É muito blogueira Combinação de listras Com poá E amarração Clochard Do short São três tendências Super fortes Nessa temporada E eu queria muito Esse look Mas não foi Que eu tava procurando Então vou deixar Pra uma próxima Os looks agora Que é da CA Foram consultoria Essa mulher aqui Você viu a virada dela De câmera lenta? Ela trabalha aqui na CA Qualquer pessoa que vier aqui Pode pedir pra você Fazer um look Montar um look E você escolhe pra ela E monta os closes assim Eu não sabia Se esse serviço da CA Procurem ela É novo Ah pronto Isso aqui não é um pub Eu adoraria que fosse Mas gostei muito da ideia Eu por exemplo Nunca usaria Isso aqui Nunca pegaria Pra experimentar Ela me deu o vestido Eu achei mara Arrasou viu Procurem ela E foi indicação minha Vocês sabem que eu sou a louca Da terceira peça Porque eu acho que dá um visual Completamente diferente Na composição do look E as três peças em separado Você monta um outro look Completamente diferente E também esse short É em outra cor Esse amarelo me persegue Eu tô amando muito Esse amarelo E essa t-shirt É a mesma Do primeiro look Que eu montei Então perceba Que com outra composição Parece que é uma outra roupa Completamente diferente Mas é a mesma t-shirt Gente Finalizando o vídeo Finalmente Se inscrevam no canal Se não for inscrito ainda Se quiserem mais vídeos Deixem o seu like E assim eu vou saber Se vocês gostaram Ou não E comenta aqui embaixo Qual foi seu look favorito E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL